Nesta segunda-feira, a Polícia Militar de Minas Gerais lançou a mega-operação Alferes em comemoração aos 246 anos da corporação. Segundo o comandante do 15º Batalhão, Coronel Marcos Vinícius, os trabalhos terão ênfase na zona rural, com o objetivo de coibir crimes contra a vida e o tráfico de drogas. Bom, a Polícia Militar, em comemoração aos seus 246 anos de existência, ela comemora no estilo de operação policial militar. O objetivo dessas operações é aumentar a sensação de segurança em todo o Estado de Minas Gerais. Essa operação está sendo desencadeada tanto na área urbana quanto no rural. Eu acredito que o diferencial, principalmente desse ano, a imprensa já tem até visto, é a preocupação com o meio rural. A exemplo disso, nós tivemos a operação Campo Seguro. O objetivo é aumentar a sensação de segurança e a presença no meio rural para inibir os roubos, a carga, sobretudo defensivos agrícolas. E na área urbana, o objetivo é diminuir os índices de furto, roubo, assaltos e outros crimes que a gente chama de crime violento, homicídio, homicídio tentado. E nós estamos em um ano ainda muito bom, porque nós estamos reduzindo em relação a 2021. Lembrando que em 2021 a gente estava em redução em relação a 2020 e assim, por mais de quatro anos em redução. O objetivo dessa operação é permanecer com esses índices favoráveis à instituição e aumentar a sensação de segurança e a presença da polícia militar nos bairros, nas ruas, com o objetivo de aproximar da população e combater a criminalidade. Bom, essa operação começa na data de hoje e vai estender por toda semana, até domingo, semana que vem. Ou seja, dessa semana ainda, né? Os senhores classificam a incidência do crime de tráfico de drogas aqui na região, que também é outro tipo de delito muito frequente. A imprensa também deve ter notado aí o grande número de apreensão de drogas que nós tivemos aí nos últimos tempos. A polícia militar combate todos os dias, nós temos ocorrências aí de prisão de autores do crime de tráfico de drogas. Agora, infelizmente, a gente vê que esses aumentos de apreensão se devem muito ao consumo, né? Se tem toneladas de drogas transitando pelas rodovias e chegando até a cidade, é porque existe um público que vai consumir aquilo. Então, a gente acredita que só combatendo o crime de tráfico de drogas, você não consegue reduzir o consumo. Por isso que a gente tem uns programas como o ProERJ, cujo objetivo é educar as crianças e saber dos malefícios que a droga traz às pessoas para a gente tentar combater o crime lá na fonte. Ou seja, os futuros usuários aí, a denúncia, via 181, chega até a polícia militar através dos canais de comunicação. A gente despacha as viaturas para verificar a situação, a gente tem um relatório para justificar a averiguação da polícia militar e esse relatório vai para Belo Horizonte. Ou seja, todas as denúncias que nós recebemos são respondidas para o órgão competente. A gente tem feito um bom serviço, sobretudo hoje, para os meios eletrônicos, que a gente estimula a sociedade a investir em câmeras de resolução. Então, muitos crimes que a gente tem desvendado aqui e preso os autores, graças ao sistema de monitoramento. Seja de residência, posto de combustível, lojas, todo lugar tendo uma câmera fica fácil, porque o traficante ou o assaltante, ele usa das vias públicas para poder cometer o delito. Tendo a sua imagem gravada, o seu veículo utilizado, aumenta muito a chance de prisão dos autores. Junturamente, a polícia militar tem recebido denúncias, apoia o município no sentido de coibir essas práticas de eventos clandestinos que estão provocando aglomerações. A gente sabe que a situação no país de Covid, de uma forma como um todo, tem aumentado os casos. E quando o município adota uma postura mais enérgica para fechamento de comércio, aí todo mundo reclama. Mas na hora das pessoas buscarem um momento para prevenir, poucas pessoas que a gente está vendo aí têm essa consciência. Obrigado. Obrigado.